E o bastante do velhado Estou me festando a maravira E quando me voo a escapar Y da una mía, focacame no. Tante cuenta a que da una mía Por favor, no me de me dejes respirar E tu me estás dando a ser tanto Maravira Cari se ad怪 a mi corazón Me varia de lo que lo maté Quando tu mabras como un cabrón Y da una mía, mi corazón está sufriendo Da una mía, por favor Subtendo a malnutrição, tu me estás dando Para a vida Cariça está em meu coração Porque eu trabalho também Quando tu me hablas, como tu me hablas Tu me estás dando Para a vida Para a vida Tu me estás dando para a vida Eu pronto me vou A escapar E dan a minha Por que menos grande, fuerte e dan a minha Por favor, não me devolves ir Tu me estás dando Para a vida Cariça está em meu coração 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 Mi coração Parabéns, amigos. Parabéns, amigos.